Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Arthur. Eu tô falando esse vídeo rapidão pra ver se vocês gostam desse mini jogo. Vamos dizer assim. Desculpa que eu tô gripado. Deixa eu baixar o volume, né? Que não vai... Galera... Gente, me desculpa. É que eu só sou uma criança de 10 anos. Se eu cometer algum erro, pode dar um like se eu cometer algum erro. Então. Eu tô fazendo esse vídeo pra vocês. Pra ver se vocês combinam comigo. E fazer uma série com os pokémons que eu já tenho. Ou fazer a série dele. Ou fazer a série, né? Do início lá. Do início. Comente aí. Vídeo rapidão. Muito rápido. Porque eu só quero saber a opinião de vocês. Tá bom? A opinião de vocês. A opinião de vocês. Essa conta aqui. Eu tô level 27 aqui. Não vou obrigar vocês a escolherem os que eu tenho pokémons. Os pontos que eu tenho os pokémons. Eu sei que foi difícil. Foi muito difícil pra mim. Foi muito difícil pra mim. Capturar esses pokémons. Eu confesso que alguns eu ganhei. É, mas é a vida, né? Porque vai... Que eu faça desde o início. Escolhem pra mim. O inicial que vocês querem. Que eu escolha. Vai, inicial. Pode ser qualquer um. Gente, desculpa. Na verdade, qualquer um não. Porque... Deixa eu escolher o Escorto. É o Charmander. E o Blue Power. Escolhem pra mim. Como eu falei, é um livro bem curtinho. Eu gosto dessa cor. Mas, se vocês escolherem essa conta aqui. Tá bom. Eu adoro essa conta aqui. Meu Arthur Tô tá quase evoluindo pra Blastoise. Como eu disse, não vou obrigar vocês. Vocês que escolhem. Vocês que desejam. Então. Vou deixar assim, mano. Vou deixar o vídeo assim, mano. O vídeo ficou curto. Tchau. Me desculpe, porque o vídeo está muito ruim. Me desculpe.